Item 14, processo 48.500, 18.90, 2011, 23. Requerimento administrativo interposto pela CAIUA, Transmissora de Energia S.A., com vistas à prorrogação da data de entrada em operação comercial de empreendimento e estorno de valores descontados da função da parcela variável. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Esse é um primeiro processo dos que eu vou trazer relacionado com parcela variável de atraso, mas ele é um pouco diferente dos demais. Nesse caso, o desconto já houve, de modo que a recorrente está solicitando o estorno. E aqui também já há um pedido em que a gente analisa o mérito das razões de atraso frente à aplicação da parcela variável. É um processo que está em um estágio diferenciado, e, portanto, é o primeiro que eu vou trazer. Tem alguns da minha relatologia e outros que eu pedi em vista, que tinham sido trazidos pelo diretor Reive, que eu apresentarei para a reunião de diretoria na sequência. Então, a CAIUA, Transmissora de Energia, requeriu a prorrogação da data de entrada em operação comercial do empreendimento, objeto do contrato de concessão número 7, bem como o estorno de valores descontados a título da parcela variável, alegando em síntese dificuldades causadas pela emissão tardia da certidão de uso e ocupação do solo para a Prefeitura de Cascavel e, consequente, atraso da protocolização do relatório ambiental simplificado no Instituto Ambiental do Paraná, a indefinição do local da instalação da subestação Cascavel Norte em função de forte declividade do terreno previsto na licitação, interferências com fragmentos remanescentes de mata nativa e berfeitorias de grande porte, alteração do local analisada e aprovada pela NEL da subestação Cascavel Norte, que provocou aumento aproximado de 33 para 43 quilômetros a concessão de linhas de transmissão do contrato de concessão, emissão da licença prévia somente em 10 de janeiro de 2013, considerando a data de protocolo do relatório ambiental simplificado e a indefinição da localização da subestação Cascavel Norte, interrupção nas atividades arqueológicas e fundiárias de campo, alteração do traçado da linha de aproximadamente... de transmissão para 110 metros ao sul, demandando novas fundações, sondagens e prospecções arqueológicas, além da inclusão de novo vértice, embargo fundiário provocado por proprietários das áreas ao longo de aproximadamente 18 quilômetros de extensão da linha, provocando alteração de traçado, novos estudos arqueológicos e atrasos para iniciar a construção e a composição e inclusão de tores autoportantes e de ancoragem. Por meio da nota técnica número 144, a SCT, superintendente de concessão, permissão, autorização de transmissão e distribuição, recomendou o indeferimento da prorrogação de data para entrar na operação comercial e, por consequente, manter a disposição da resolução normativa 270 quanto à metodologia de aplicação de parcela variável. Em 24 de março de 2016, por meio do parecer 149, a Procuradoria Federal concluiu pela inexistência de óbice jurídico a continuação do trâmite de processo administrativo instaurado a pedido da concessionária, até que seja dado o pronunciamento do mérito dos autos sob o rito ordinário 2467-97-2015-421-3400-DF, a necessidade de submissão dos autos do processo administrativo com os requerimentos da CAU e a Diretoria da ANEL para deliberação, tão logo que seja possível, informando o seu juízo responsável pelo feito da decisão final, inexistência de elementos necessários à isenção de responsabilidade à interessada pelo atraso, conforme aduzido pela SCT, legalidade do desconto do pagamento base a título de parcela variável de indisponibilidade, aplicando-se o disposto no artigo 14, inciso 4º da Lei nº 9427. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, os termos do parecer 149 de 2016, cujas conclusões já foram aqui relatadas pelo diretor relator, então, opina pelo indeferimento do requerimento administrativo. O pleito da CAU a transmissora não tem embasamento contratual e a motivação do requerimento diz respeito às possíveis inadequações ou inazetidão de estudos integrantes contra a concessão, bem como em função das condições dos locais de implantação do empreendimento, como topografia, geologia, entre outros assuntos de sua responsabilidade. Não se justifica a alteração do prazo pelas alegadas solicitações oriundas do processo de licenciamento ambiental, para as quais a concessionária tem a responsabilidade contratual de atender por sua conta e risco conforme descrito na cláusula 4 do contrato de concessão 7 de 2012. Ademais, segundo a SCT, não foram identificados retatos por parte das instituições que participaram das várias fases de análise e autorização do empreendimento, como licenciamento ambiental e emissão de declaração de utilidade pública. Não se justifica na prorrogação da data de entrada em operação comercial. A superintendência destacou ainda que em 4 de março de 2013 foi solicitada a DUP para a instituição da servidora administrativa na área necessária para a implantação da linha de transmissão 230KV, Cascavel Oeste e Cascavel Norte, e do trecho da linha de transmissão 230KV entre Cascavel Norte e o seccionamento da LT 230KV, Cascavel Oeste, o MUA-RAMA, sendo aprovada pela resolução autorizativa de 30 de abril de 2013. Sobre a análise do mérito do pleito de prorrogação e de estornos de valores contados na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, a Procuradoria Federal asseverou a legalidade do desconto, no caso aqui de R$ 386.534,20, o qual não se trata de aplicação de penalidade, e sim de cumprimento de cláusula contratual, no caso parcela variável. O edital do leilão detalhou todos os caracteres do empreendimento a serem levados em consideração pelos participantes e o tempo necessário para a sua conclusão, dispôs ainda que a vencedora seria responsável por diligenciar o licenciamento ambiental. No preço ofertado no leilão, a oferta teve relação direta com o tempo para construção. Assim, não se pode admitir que a prorrogação do prazo sob pena de violação das regras de concorrência. No requerimento administrativo, contextualizou-se o atraso por fatores tipicamente próprios do risco empresarial, previsíveis no que diz respeito à tipologia e geografia do empreendimento em questão, e que certamente foram inseridos pelo requerente na remuneração a ser paga pelos usuários, conforme demonstrado na análise técnica e jurídica do processo. Então, pelo exposto, considerando que com os processos 48.500.00.18.90.2011, dígito 23, voto por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CAUA Transmissora de Energia SA, que solicitou a prorrogação da data de entrada na operação comercial do empreendimento, objeto contrato de concessão número 7, e o estorno de valores descontados em função da parcela variável. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procultando que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CAUA Transmissora de Energia SA, que solicitou a prorrogação da data de entrada em operação comercial do empreendimento, objeto contrato de concessão 7, 2012, de 10 de maio de 2014, e estorno de valores descontados em função da parcela variável. As vamos. Obrigado.